Olá, posso fazer uma pergunta para você? Claro. Você já ouviu falar em mieloma múltiplo? Não, nunca. Você já ouviu falar em mieloma múltiplo? Não. Nunca. Vocês já ouviram falar em mieloma múltiplo? Eu já. Sim. Sim. Sim, o que é o mieloma múltiplo para você? Eu não sei. É um câncer de tipo de célula sanguínea. Para mim é um tipo de câncer. Eu já. O que você já ouviu falar sobre o mieloma? Eu sei que é um tipo de câncer. E que acomete poucas pessoas. E que ele é bem, assim, intrusivo na vida. E impacta bastante, né? E você, o que você já ouviu falar sobre o mieloma? Eu não ouviu falar. E você, já ouviu falar? Não, eu já ouviu falar de alguns omas, mas mieloma múltiplo. Mieloma, não. Ele é um tipo de câncer, certo? Já ouvi falar. O que é o mieloma múltiplo para você? É, mieloma múltiplo é um tipo de câncer. É um câncer ligado ao sangue, de alguma forma. Não sei exatamente de forma. Oi, pessoal. O mieloma múltiplo, ele é um tipo de câncer que ele se origina de células do nosso sangue, que são os plasmócitos. E a proliferação dessas células e o que elas produzem é o que leva ao desenvolvimento dos sinais e sintomas que acabam levando ao diagnóstico da doença. Portanto, é muito importante a gente saber esses sinais e sintomas e suspeitar dos mesmos, para que aí sim a gente consiga chegar no diagnóstico correto do mieloma. E, claro, indicar as intervenções que vão beneficiar os nossos pacientes. Um grande abraço. E, claro, indicar as intervenções que vão beneficiar os nossos pacientes.